Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e galera, bora ver a tradução das skills e passiva do escanô, beleza? E também vamos ver ele no PVP. Mas pra gente entender direitinho como funciona cada card e tudo mais, vamos começar pelas passivas e skills, tranquilo? Então bora lá. Aplica a chama assustadora no herói no início da batalha, tá? Aumenta o dano em 15% até 4 vezes, então o limite máximo do dano é 60%, tá? A cada hit que você dá aumenta 15%, galera, bem da hora, né? As estatísticas do herói não podem ser diminuídas, tranquilo? Quando o herói é morto, aumenta as estatísticas relacionadas ao ataque em 30%, beleza? Chama assustadora. Por 5 turnos aumenta todas as estatísticas em 4% a cada turno, então totalizando a 20% a mais de estatísticas ali no geral. Tanto HP, defesa e ataque, tá? Tudo relacionado a isso. Chance crítica, dano crítico, defesa de crítico, tudo, galera. Mas como ele vai estar meio que imortal, vocês vão entender ali mais um pouco pra frente. Meio que F é a parte da defesa e HP, tá? O importante mesmo é o ataque que ele vai destruir, beleza? Bora pro primeiro esquema do garoto. Infige dano de calor, igual a 500% do ataque em um inimigo, tranquilo? E o que seria calor, né? Para cada 1% de HP restante, inflige 1.3 de dano adicional, galera, beleza? Inflige dano adicional de 30% do dano final em todos os inimigos. Então, beleza. Vamos, digamos que o Seu Escanou usou a Dada Divina aí, tranquilo? Em um personagem, tá? Bateu 100k. Todos os outros aliados em campo ali vão pegar 30k de dano, beleza? Que é 30% desses 100. Só pra ficar bem fácil pra você entender, tranquilo? Beleza. Agora, bora pra skill 2 do garoto, tá? Causa dano de pressão, igual a 300% do ataque em todos os inimigos. O que seria pressão? Pressão para cada 1% do HP diminuído aumenta o dano em 0.8%, beleza? E inflige dano adicional de clivar, tá? Que é igual a 35% do critico damage, tá? E não vai clitar, né? No caso. Mas, enfim, bem da hora esse dano de pressão aí, tá? E a ultimate, galera? A ultimate é dividida em 4, tá? Level 1, level 2 você já ganha aqui umas paradinhas que eu vou mostrar pra vocês. Level 3 também... Level 4, na verdade. E depois, 6 barra 6, né? Que é o topo. Então, beleza. Bora começar aqui, humilde. Level 1 e level 2. Beleza, galera. Na ultimate eu não vou mentir pra vocês. Eu tô meio que na dúvida em algumas coisas, tá? Possivelmente a gente só vai saber mesmo na hora do fight. Quando a gente vê ele em campo, beleza? Que é basicamente se ele se mata quando usa ultimate. Como assim se mata ali? Basicamente aqui no Final Flame, tá ligado? Diz que fixa o HP do herói em 1, tá? Então, quando acabar aqueles 5 buffs que a gente leu ali no começo, ele meio que morre, tá? Basicamente é isso, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Essa é a minha dúvida, tá? Mas mesmo assim vamos ver como funciona a level 1 e a level 2, tá? Bora lá. Influi dano de morte por queimadura igual a 500% do ataque em todos os inimigos. Quando o herói morre, remove todos os efeitos e redefine a ultimate move para zero. Primeiro, aplica um Final Flame, todas as outras habilidades únicas e revigorantes não funcionarão. Morte por queimadura, né? Para cada 1% de HP restante, aumenta o dano em 0.2. Para cada 1% de HP diminuído, aumenta o dano em 0.2. Final Flame, galera. Saca só. Corrige o HP do herói em 1, tá? Apenas Final Flame pode ser aplicado no herói, tomando dano no turno do inimigo devido à habilidade inimiga. Ou depois que usar uma habilidade, vai ser removida essa Final Chama aí. O herói morre quando todas as Final Chamas são removidas, tá? Então, entendeu? Deu para entender a minha dúvida? Então, a minha dúvida é o seguinte. Ele está full life, acabou lutando. A ultimate praticamente vai ativar essa Final Flame e o HP dele vai descer para 1. E quando acabar esse Final Flame, ele morre. Foi o que eu entendi, tá? Também demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu estava conversando com os membros, beleza? E é isso. Ale, o que vai mudar no nível de Ultimates? Vamos lá, ó. Pode perceber que o dano sempre vai aumentar. Aqui vai para o level 2, vai para 550%. Aqui só aplica uma Final Flame e aqui vai para duas Final Flames, beleza? E as porcentagens também aumentam, tá? Aqui continua 1%, pode perceber aqui também, ó. E aqui de 0.2 já vai para 0.4%, tá? E é isso. Bora para o level 3 agora. Aqui, ó. Vai para 3 Final Flame. É o level 4, na verdade, né? Vai para 3 Final Flame. E de 0.4 aqui vai para 0.8, tá vendo? E as Final Flames também aumentam, né? Vamos para 3. Beleza? É isso que muda aqui no meu ponto de vista. Já 6 barra 6 de brabo, monstro, vai para 4 Final Flames. E o dano vai para 750% em todos os inimigos. Cara, isso aqui é hit kill duas vezes no time inimigo, tá? O time morre duas vezes se você lutar com isso aqui. Beleza. Além de 0.8% aqui, aqui vai para 1.2%, tá? Então, meu amigo, o negócio é roubadíssimo. E padrão, quanto mais alto o seu nível de Ultimate, mais os efeitos ali, mais as porcentagens vão aumentando. E mais roubado vai ficando, tá? Normal, padrão. Né? Enfim. Tá? E é basicamente isso, galera. Agora, bora ver no PVP, para ver se a gente consegue ver essa ult, tá? Então, vamos lá. Beleza, galera. Aqui nesse primeiro fight, tá? O cara 1 opta por ser mais ofensivo, que é o time que começou, tá? Que está com o de ataque, pá. O time mais ofensivo. E o outro vai mais na intenção de querer ultar, né? O time de Ultimate, o time de Ultrush. Mas, então, ele basicamente aqui só utiliza o ataque em área, né? Por que eu ganho em área primeiro? Porque quando ele utiliza um card, ele ganha mais de 15% de dano, tá? Então, vai ser 15% agora na primeira, tá? E agora, na segunda, ele já vai ter com 30% de dano a mais, tá? E olha só o estrago. Tá ligado? Então, faz bastante sentido a jogada que ele fez, beleza? É que ele queria finalizar. E olha só o dano de... Vocês viram o dano de morte? Quando ele bateu a level 1, ele escanou o The One do outro time, né? E a Elise apanharam também, tá? Agora, ó. Bora ver o do outro inimigo. Ah, beleza. O dano foi menor. Ela final está com o buff da Margareth, pá, né? Aquele jeito. Bora ver. A Diane apanhou muito melhor. Mas a Margareth teve que passou um pouco de mal, né? Ele não tinha o buff, né, galera? Infelizmente, é isso. Beleza, o outro já está com a ult. 6 barra 6 de braba, tanto da Elise quanto a do The One. Mas acho que ele não vai dar, não vai dar não, tá? Possivelmente esse aqui vai levar geral, só com os ataques em área. Afinal, ele vai usar mais 4 cards do escanou. Mais 2 cards, né? Totalizando 4. E ele vai aumentar em 60% o dano do cara, cara. Beleza? Então, ó. Beleza, ele fez isso aí. Arregaçou. Aí já está em 45% do dano aumentado. Mais um pouquinho. 60% do dano aumentado. E também, né? Lembrando que a Margareth aumenta, né? O lance lá do dano também. Então, muito brabo. Vocês viram lá que o escanou do cara morreu, mas está vivo ainda, tá vendo? Esse aí eu acho que são as chamas finais, tá? E o outro escanou nem chegou a ultar, nem nada, tá? Então, ativou sozinho a parada. Não precisou ultar para ser ativado. Por exemplo, o revive, digamos assim, tá? Ó, ele usou um ataque, um buff saiu, tá ligado? Essa é a minha preocupação em relação ao ult. Será que se a gente utilizar o ult, ele vai ativar essa chama final aí? Ele vai ficar insano, né? Essa é a minha preocupação, tá ligado? Por exemplo, porque no PvE vai fazer muita falta isso. Por exemplo, você sentiu que eu voltando ali bem no começo do fight. Por exemplo, ali no ninho, vamos dar um exemplo. Na segunda caveira, tá? Aí você tem até a quarta caveira para chegar. Então, sabe? Isso que me preocupa um pouco, sabe? É isso aí. Mas fora isso, cara, o personagem está incrível. É muito roubado, está lindo. Para PvP, ele está perfeito, tá? A minha preocupação é mais para o PvE no geral. Lógico, o que pode acontecer no PvE é só você notar, né? Enfim, eu queria ver se ia ativar, mas infelizmente quando ele luta aqui, ó. Pode perceber que quando ele luta, o escanô dele já morre lá. Então, a gente nem consegue ver a barrinha desse aqui, beleza? Mas além desse fight, a gente vai ver mais um fight. Tranquilo? Ó. Pode perceber, bateu aí, sumiu o buff e o escanô morreu, tá? Muito da hora, velho. Vamos para o próximo fight. Beleza, manos. Eu estou aqui no vídeo da Coreia agora, tá? Um optou por um escanô mais brabo e o outro por um escanô mais defensivo ali, né? Já está com time de banho, bastante HP e tudo mais. Beleza? Então, ó. Focou no ban, vai bater em área. Não, que isso? Que nobice é essa? Eu bateria em área e depois iria o escanô. Né? A de alvo único, lá. Vamos ver. A de alvo único sem... Vamos ver. Meu Deus, galera. Que isso? Quase levou se ele bate. O dano final levou todo mundo, velho. Que da hora, galera. O dano final deu para entender muito bem, né? A minha única dúvida é a útil. Queria muito ver a útil. Levou o ban num turno, velho. Estão ligados nisso? A passiva do Goto, eu acho que nem chegou a ficar destacada. Um só. Só um. Se ficou, tá? Ele não tinha passado um turno, né? Mas, cara, que roubado. Que isso, mano. O negócio tá absurdo, galera. Pra PVP, ele tá perfeito, tá? Quem não tiver o escanô no PVP, vai ter uma dor de cabeça, viu? Por muito tempo. Na moral. E, cara, em um time mais ofensivo, eu acho que é uma ótima opção. Vocês podem ver que... Se você acabar começando, é óbvio, né? Tá com o time ofensivão. Você começar... A chance de você levar o inimigo numa trapada só é gigantesca. Faz o que eu imaginava. Faz? Faz? Faz o escanô no level 3, vai. O que eu faria, galera? O escanô no level 3? Não, cara. Bora ver o cara batendo insanamente. Vamos aqui no passado de turnos ali, caso, por exemplo, o outro escanô acabe matando esse escanô aqui. Ele vai ficar bolado, tá ligado? Vai ganhando 4% por passado de cada turno. Então, chegando até 20% a mais de dano, tá ligado? De ataque, né? De HP e de tudo. Enfim, cara. O negócio é realmente diferenciado, galera. Bora ver se vai matar. Olha o ult do Arthur. Bom. Quase. Vai bater agora. Beleza. Aí ele chegou naquela chama final lá, ó. O escanô dele vai bater agora, do inimigo. Ó, ele tá com 4, tá vendo? Agora vai pra 3. Assim que o turno vai passar pro turno dele, ó. Vai pra 3. Se esse escanô daqui utilizar a skill agora... Saca só, ele vai utilizar o level 3, né? Saca só, manos. Ele vai utilizar o level 3. E aí... Uma coisa que eu queria ver... Tomara que ele não mate, tá? Que eu queria ver se... Quando a passiva da Elizabeth tacasse, ele recuperaria HP ou algo do tipo. Mas é bem especificado, né? Meu Deus do céu. 2 milhões e 530. Que não vai... Que o HP fica fixo em 1, né? Então... Nem regenera e nem diminui. Então, cara, que roubado. Olha isso. Então, é basicamente isso, meus irmãos. A minha dúvida em relação a Yaut. Infelizmente, os fights aqui não mostraram pra gente. Mas que o personagem é perfeito pra PVP. Um time bem ofensivo, com bastante classe de combate. Ele é assim, tá? Bora ver. Esse escanô aqui é solo, né? Ninguém faz muita coisa, né, meus irmãos? E agora é isso, ó. A Elizabeth vai lutar. E acabou, meus queridos. O negócio é brabo, viu? Manos. Passam por favor pra conta de vocês mesmos. Só fizeram um fight aqui também. E a minha dúvida não foi sanada da Yaut lá. Eu queria muito ver. E, pelo que eu tô vendo, a gente só vai ver amanhã, tá? E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Esse é o escanô. Muito melhor do que eu esperava. Insano. A minha dúvida é essa, galera. Só em relação a Yaut. Espero que não seja esse lance dele acabar se matando ali, né? Só ter 5 jogadas, basicamente. Porque quando ele joga, ele perde a chama. E quando ele pega um ataque, ele perde a chama, né? Então é bem complicado isso no PvE no geral. Mas mesmo assim, só com as skills ele vai ajudar demais. O bicho é brabo. Muito obrigado por assistir. Se inscrevam no canal. Deixa aquele like. Deixa sua opinião aí. Se você souber perfeitamente como o escanô vai funcionar, deixa nos comentários que eu vou fixar pra galera ver, tá? Muito obrigado. Abraço. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.